Vila, boa noite, eu vou fazer perguntas aqui dos nossos telespectadores, que é bem propícia para esse momento, o Alcino Júnior no WhatsApp aqui, o PT mudou já que era contra as privatizações e o Carlos Abdala pelo Facebook, Vila, seriam estas concessões, as privatizações que o PT, que o governo do PT tanto condenou? É, eu acho que são perguntas que é possível respondê-las, né, pensando primeiro que tudo que está sendo feito agora pelo governo é tentar consertar o desastre que foram especialmente os dois últimos da gestão Dilma Rousseff. É bom lembrar que o triênio 2012, 2003, 2014 é o pior triênio da história presidencial brasileira, só ficando, só tendo dois que foram piores, um numa guerra civil, que foi Floriano Peixoto, no começo da República, entre 91 e 94, no século XIX, e o outro, o governo Collor numa crise gravíssima entre 90 e 92. Portanto, ela produziu o desastre. Agora, ao produzir o desastre, ela construiu um discurso eleitoral em 2014 que ia fazer o contrário do que, na realidade, está fazendo. Portanto, quando ela se refere a Judas, que o Levi não é Judas, na verdade, o Judas é a Dilma para o seu eleitorado, evidentemente, porque ela está traindo o programa que ela apresentou nas eleições. Isso é inequívoco. Por exemplo, em relação ao que o telespectador colocou, a questão da privatização. O PT defende a estatização da economia na campanha eleitoral, quando a sua prática é absolutamente privatista, mas é privatista no sentido ruim da expressão. É um governo do grande capital financeiro. Enquanto a gente não entender que esse governo representa o interesse do grande capital financeiro, portanto, é contra a produção, contra os setores dinâmicos da economia brasileira, a gente vai ficar sempre malhando o ferrofrio. Por outro lado, os resultados econômicos obtidos até nesse primeiro semestre, estamos quase terminando o primeiro semestre, são absolutamente negativos em relação à inflação, em relação à balança comercial, em relação ao crescimento econômico negativo. Tudo indica, quase há uma unanimidade, que esse ano nós vamos ter recessão, crescimento negativo, tudo indica de 1%. Portanto, nós vamos ir para trás. Nessa situação, eu acho que a gente tem de discutir, acho que muito seriamente, para onde nós vamos. Porque uma coisa é você fazer um ajuste, como o governo está fazendo, resolvendo os problemas imediatos, os problemas de caixa e tal. Outra coisa é você pensar o futuro. O governo não consegue fazer um ajuste e, ao mesmo tempo, construir uma proposta de futuro para o Brasil. Por exemplo, quando você corta o orçamento linearmente, como ocorreu, você, por exemplo, retira recursos de setores que são fundamentais. Tem aqueles que a gente sabe, a saúde e educação, mas para o crescimento econômico, a ciência de tecnologia, para a infraestrutura. Portanto, você está administrando o cotidiano. Ou seja, nós não temos política industrial, nós não temos política agrícola, quanto mais pensar em termos de projeto nacional. Nós vivemos, da história do século XXI, o pior momento. E esse pior momento tem um produtor, alguém que criou esse pior momento. E o nome chama-se Dilma Rousseff. Eu não te fiz essa pergunta sobre a condenação do Joaquim Levy. Ele está pagando o pato pelo passado? É, o Joaquim Levy é um representante do grande capital financeiro. Ele não está vinculado ao setor industrial, ao setor produtor. Ele representa o grande capital financeiro que lucrou nas últimas duas décadas, o que não ganhou na história do Brasil desde mil e quinhentos. Ou seja, nós precisamos alterar isso. Por exemplo, o perfil da dívida pública. Não é possível o país continuar assim com essa dívida que tem. Não é não pagar a dívida da calote, ninguém é louco ao falar isso, mas você tem de mudar o perfil da dívida. O que é para pagar em cinco, você é pago em dez anos e assim sucessivamente. Não adianta, é irracional. E os cálculos econômicos mostram isso. Você cortar gastos, cortar, por exemplo, direitos trabalhistas e, do outro lado, aumentar a taxa Selic, que por tabela aumenta a dívida pública. Então, nós temos de resolver esse problema. A grande questão é que o grande capital financeiro tem um poder político enorme no país e no Congresso Nacional, mas no poder executivo em especial. Então, essa é uma questão que nós temos de resolver. E uma última questão, os exemplos religiosos de Dilma e Temer são desastrosos. Eles não conhecem nem Judas e nem Jesus. A explicação do Temer sobre o papel de Jesus é hilariante. Ele não sabe nada.